Saravá Jurema Saravá Jurema Meu pai mora lá no alto, do alto eu vejo bem Meu pai mora lá no alto, do alto eu vejo bem Ai do alto eu vejo quem passa, do alto eu vejo quem vem Do alto eu vejo quem passa, do alto eu vejo quem vem Vem aí, meu irmão, vem aí, irmão meu Vem aí, trabalha na Jurema, vem aí, trabalha mais eu Vem lá, trabalha mais eu, vem lá, trabalha mais eu Meu pai morará no alto, do alto eu vejo bem Meu pai morará no alto, do alto eu vejo bem Vai do alto eu vejo quem passa, do alto eu vejo quem vem Do alto eu vejo quem passa, do alto eu vejo quem vem Vem aí, meu irmão, vem aí, irmão meu Vem lá, trabalha na Jurema, vem aí, irmão meu Vem lá, trabalha na Jurema, vem lá, trabalha mais eu Meu pai mora lá do alto, do alto eu vejo bem Ai do alto eu vejo quem passa, do alto eu vejo quem vem Do alto eu vejo quem passa, do alto eu vejo quem vem Ai venha meu irmão, venha irmão meu Venha meu irmão, venha irmão meu Venha trabalhar na Jurema, venha trabalhar mais sim